Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan e você está no canal DHTUTOS. Hoje eu vou ensinar para vocês a como ativar a economia de dados do Twitter. Abra o aplicativo em seu smartphone e clique sobre os três pontos no seu canto superior esquerdo e acesse as suas configurações e privacidade. Em seguida, clique sobre uso de dados e habilite a economia de dados do aplicativo. Dessa forma, não irá mais reproduzir automaticamente vídeos para você e também vai diminuir a qualidade de suas imagens. Bom pessoal, a dica de hoje foi esta e eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo tutorial!